Olha aí! Simbora, uma gosta! Que coisa linda essa! Obrigada, minha gente! Pra que que você foi melhor? Daquele jeito tão cedo por Pra que que eu fui me entregar? Agora veja como eu estou Apaixonada a te ligar Só pra falar do meu amor E se eu te peço pra voltar É que meu mundo é tão vazio Quando você não está Então vamos combinar Vamos lá! Eu e você Ficar eternamente juntos É tudo ou nada Diz que não vai me deixar É tão bom te sentir Me arrepio em pensar Eu morro a vida inteira Vivo em nome desse amor Te amou de um jeito Que jamais alguém te amou Eita, simbora, uma gosta! O brosso do sucesso Ao vivo! Ao vivo! E se eu te peço pra voltar É que meu mundo é tão vazio Quando você não está Então vamos combinar Eu e você Eu e você Ficar eternamente juntos É tudo ou nada Diz que não vai me deixar Diz que não vai me deixar É tão bom te sentir Me arrepio em pensar Me arrepio em pensar É amor pra vida inteira Vivo em nome desse amor Te amou De um jeito Que jamais alguém te amou Não há eu sem você Não, não há não Entreguei pra você O meu coração O meu coração Já não dá pra esconder Você é minha alegria Razão de viver É tudo ou nada Diz que não vai me deixar É tão bom te sentir Me arrepio em pensar É uma minha vida inteira Vivo em nome desse amor Te amou De um jeito Que jamais alguém te amou É o bronze do sucesso Uma costa bronzeada Desse a profissões